A família clama por justiça. A filha do Sr. Jeremias, que mora na cidade de Rolim de Mura, veio correndo para acompanhar os trabalhos da polícia. E agora ela clama por justiça. Gisandra, o sentimento de perda do seu pai, um homem trabalhador, é muito grande. É um sentimento de revolta, porque é uma pessoa que trabalhou a vida inteira, construiu isso aqui do zero, além daquilo que trabalhava na roça também. A emoção é muito grande, né, Gisandra? Ele viveu daqui da roça, aqui ele criou você, você morou aqui muito tempo e agora recente se mudou para estudar? Na verdade eu moro com a minha mãe, tem bastante tempo já que eles são separados, mas até os seis anos eu morei aqui com ele e é uma pessoa que viveu para isso aqui, viveu para trabalhar. Nunca fez mal a ninguém? Não, não sabia falar não para ninguém, ajudava todo mundo. Ele tem informação que ele ainda ajudava financeiramente as pessoas aqui na comunidade, né? Sim, tudo que ele podia fazer pelos outros ele fazia. Tem mais um casal de filhos, né, uma filha gêmeas? Tem um casal de gêmeas, um casal... Duas moças gêmeas que agora ficam órfãs aí só com a mãe. Isso, que vão fazer 15 anos em abril. Aí você mora na cidade de Rolim de Moura, estuda lá? Uhum, faço faculdade. Veio correndo após saber a notícia para acompanhar aí os trabalhos e o velório. Isso, e a gente espera que eles sejam pegos e que paguem pelo que fizeram. Agora a polícia já está na captura deles, atrás deles, as informações são bastantes e aí vocês esperam que tão logo a polícia aí consiga colocar a mão nesses bandidos. Isso, a gente espera que a justiça seja feita. Está ok. Está aí a revolta da filha e o sentimento, a emoção é muito grande. E fica o pedido da família para a polícia e a justiça colocar a mão aí nos responsáveis por esse crime. E fica o pedido da família. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí